Base Militare Um monte de gente pra lá, com certeza É claro 3, 2, 1, partiu, foi Foi Ó Com certeza, aqui não tem jeito Sabe o que a gente devia ter ido? A gente devia ter ido no Ponschic, velho A gente sempre ganha colocar no Ponschic Ah, sim É lá no Ponschic Porra, a gente ganhou duas seguidas ontem, mano, caindo lá, velho A gente luteou o bagulho, fechou o centrinho ali na gente Depois a gente foi só contornando De boas É, porque ele já é mais pro centro, né Abriu um pra cá Não vou abrir não, vou direto Vou abrir e vou controlando aqui Ah, tem um aqui na minha direita que eu tô vendo ele Mas eu acho que ele vai cair fora Vocês vão lá pros prédios? É, vamos lá pro prédio, acho melhor a gente ficar todo mundo junto Só tem um cara, né? É, só tô vendo um cara Não, em cima da gente tem dois Acabei de olhar pra trás Vamos cair nesse aqui da esquerda Tá vendo esse prédio baixo aqui melhor não? Eu vou cair antes Vai pra esquerda, vai pra esquerda Tá vendo esse prédio baixo aqui da esquerda? Não, mano, vamos cair aqui, velho Prédio alto? Puta que par... Tá, vai, onde? A gente não vai conseguir... Aqui, nesse aqui, nesse prédio baixo aqui da esquerda Pode ser, pode ser Vai, tô caindo, tô caindo Ó, nem eu caí em cima do lado Não, eu vi Caralho não Caralho não Caralho, ai caramba, ai caramba Caralho, ai caramba Tô com cara aqui, mano Caralho, o cara tá de que, viado? Pega uma dose, tem uma dose aí Tem? Aonde? De dia, de dia não Vini, vem cá, Vini, vem cá Pega aqui, pega aqui, pega aqui, Vini Ô caralho, aqui não, peraí Aqui Pô, ai sim Você quer só escar, mano? Eu tô de... Eu tô de... Ah, não quero a car não, mano Pode pegar aí, não vou pegar Que carro? Eu tô de carro, mano Ah, então eu vou pegar de carro também, foda-se Eu tô de SKS, pô Eu já sabia de onde aquele cara tava tirando... É, foi de cima, pô De cima do prédio Foi de cima do prédio mesmo? Tu... não te tô falando não, pô Que eu... Não Caralho, que lag, viado Puta que pariu, mano É, aqui é fudido Caralho 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 Nossa, eu tô com muito lag, mano Nossa, já... Puta, é Europa essa porra, né Mas a Europa nunca deu tanto lag assim, mano Eu não tô com lag assim, não, mano Ó, eu vou ser a habilidade Vamos perto aqui de trás Vamos perto mais lá de trás Europeu parece que tão jogando pra caralho Estamos safe Um carrinho lá na frente lá... Esse que é meu medo, mano Ficar no safe na base Tem outra SKS Tem outra SKS, hein Galera com certeza vai... Vai vim pra cá, mano Igual da última vez Não, é, mas tipo assim... Pelo menos a gente já tá mais armados que eles, tá ligado? Pô, galera, se os caras tem SKS, tem SKS Mas vocês não deixam as balas aí, que que adianta? Eu dropo, eu dropo Ah, mas pô, tenho que deixar do lado da zona, né Digi, tem mochila 2 aqui, mano Vem pegar Porque era Tá do seu lado aí no container Pega aqui, pega aqui, ó Vou dropar pra você aqui, ó Pera aí E a... Você já tá com uma car, mano? Não, eu tô com a SKS É a car? Não, não tá suave Fica com ela aí, qualquer... Não, qualquer hora eu... Se você for largar, tá ligado? Eu pego Qualquer hora, né Tu tá achando que é fácil assim mesmo Pô, aqui é, né? Ué, não tinha, não tinha, não tinha não, vim Tá no... Tá no depósito do seu lado, mano Não tá... Não tá onde você tava, não Tá no depósito do lado Tá no depósito do lado Você foi naquele prédiozinho lá, já? Tô aqui Sabe o que que ferrou o último cara que eu matei? O que? O casaco branco dele Ah, eu tirei o meu, mano Falaram isso no meu vídeo Falaram, mano, esse casaco seu tá bem paia Pô, Lec, eu vi o cara... Eu só pego roupa escura, mano Ih, eu fico sem, Lec Desde o início, cara Mas tipo, as vezes roupa preta também é ruim, tá ligado? Roupa boa mesmo é bege, tá ligado? Mas roupas mais neutras Uhum Conseguiu achar aí, Didi? Não, mano Tô basculhando aqui, cara Cê fala o depósito ao lado, mas... Não, mano Nossa, o depósito tá aqui, Lec Calma aí, eu vou lá no depósito Alguém tá de cara? Alguém tá de... Achei uma mochila por hora aqui, nível 1 mesmo Eu tô com a M416 Aqui, Didi, vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô Só que eu tô com as munições aqui, peraí Beleza aqui Tá marcado no mapa aí, o azul Valeu Caralho, outra car, mano Puta aqui, ô pariu Porra, pode que eu já tô de SKS, cuzão Mas aonde que tá essa carro aí? Tá indo a entrada, velho Ah, tá, vou trocar Carro, hein? É Perto, esse carro Pertinho, tá chegando agora Eu vi, eu vi, eu vi Tá num bunkerzinho Se ele voltar pro carro, eu pego ele O azul O azul Tem alguém que nos virou esses 4 aí? Eu Opa Eu que dei o tiro Ó, onde que tá? Tenta pegar o cara do carro É... SA Tem... Tem duas mochilas vezes 2 aqui Mano, tem um carro aqui do nosso lado, velho Esse carro não tava aqui não, mano Ó Ai, ai, ai Caralho Porra Porra, cuzão Esses europeus são foda de ativista, hein Estão comendo formigas, essas porra Dá, você tomou? Nem sei, eu só tomei Eu tomei de longe Mano, tem um carro aqui, velho Vamos pegar o carro e sair fora Pra onde? Vamos, vamos, vamos Foda O resto a gente encontra mais Bora O carro Tá ali atrás, na outra parada Ah, caramba Atiraram em mim aqui Meu Deus do céu É, então, é lá dos prédios, eu acho Tá aqui, ó, tá aqui desse lado, ó Pra lá Onde? Aqui, ó Pega o carro aí, isso, boa E pega a gente aqui no caminho Acho que o carro tava O cara devia estar de 8x lá na puta que pariu, tá ligado? Ó, ó, ó Paralho, cadê? O cara devia estar perto, velho Pega ele de dia Vem, 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 vem Vai, entra, mulher Vai, vem, perto Vai pra rua, vai pra rua Vai, 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 vai Passa aqui, passa aqui Caralho, sou ruim de buraco, hein Caralho, hein Meu Deus do céu Deve ficar meia hora pra meter Vai, 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 vai Tô tentando, tô tentando O que quer ver, Matar? Vai, 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 vai Caralho, é assim tu, mano? Caralho, outro Vira, não vai reto, não Calma, cuzão Tem que ir zigue-zague Não pode ir reto, não Caraca, mano Olha a vida do Gigi Caralho E continua atirando? Como assim, mano? Acho que agora pode parar, mano Vou tomar pelo menos uma ligadura aqui Se não qualquer partida entre esse daí vai me matar É, verdade Didi, pega aqui Eu tenho kit Puxa ele de mão Puxa ele de mão Tem kit aqui, Didi Vem cá Ah, zona vermelha, mano Meu Deus Entra, 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 entra Não, tem que tomar aqui a parada adianta Vai, 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 vai Toma, toma, toma Não, deixa ele tomar, vai Ainda tem apoio pra mim que eu vou Nossa, a gente tá no meio da parada, velho Puta que pariu, vai pra ponte e vambora, velho Vai pra ponte e vambora, vai Vai, mete praia, mete praia Vai, mete praia, vai, 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 vai Porra, morrer pra zona vermelha é foda, mano Porra, o cara tava com uma 8 e 6, mano Não, o cara tava com uma 15, né Porra Porra Que isso, mano A gente já virou a curva e o cara senta no carro ainda Cai pra esquerda aí, já cai pra esquerda aí Aham Direito, 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 direito Não, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, porra Aí mesmo, velho Já passa a ponte aí, hein Tô vendo Tô vendo, é que não tem ninguém nessa merda Já passa essa posta aí Cês tão bem, mano, de loot? Como é que cês tão? Cês querem pegar mais um pouco? Não, tô bem não, cara Eu tô do lado, né Eu preciso só, eu preciso de capacete Colite, tá pela minha tá Mano, eu só não morri Porque eu vou colite Quer ir pro drop? Quer ir pro drop? Ah, cê que sabe, mano Vai onde cê quiser aí Vai onde Deus te mandar Então vamos parar aqui pra lufiar Vai, vamos parar, vai Galera, tô com uma patro... Tá aberto Tô com uma aberta Poxa, meu Deus do céu Não foda-se Caralho, mano Ih, vambora Tá aberto mesmo Vamos meter o pé? Vamos meter o pé, vai, vai, vai Vambora, vambora Tá cheio de merda isso aí Tá cheio de merda isso aí Tá cheio de merda isso aí Tá tudo aberto já, mano Passa aí, passa aí Vem pra cá, ó Tá aberto? Essa cidade tá aberta também É, não Já no charo aí, ó Vai, é, lá pro azul Mas é pra direito o azul, mano Aí cê vai entrar na verde, cê vai entrar na verde Vai entrar na área vermelha, vai entrar na área vermelha Olha o cara que apotou o carro aqui, mano É pra cima Didi, pra cima pra direita Sobe a montanha pra direita Então é pra cá galera, eu tô na marcação Ah é, naquela casa ali na frente Aqui o cara que é direita Tem um cara aqui Vai em zig zag, zig zag Vai lento não Vamos trocar com ele Vamos trocar com ele Para nessa casa a gente troca Para aí a gente troca Eu troco uma 4x aqui Pega a 4x aqui Caralho de lag Fecha a porta Eu vou loot aqui Sai caralho Sai mano Sai já Tem kit médico aqui Não adianta Já tomei kit médico O cara pegou a motoca Ó tem cara aí Na onde, na onde? Fala, fala onde, fala onde? É, peguei Mata os dois Não precisa falar não Pode matar Fica aí de cima dando cover Fala de onde que o cara tá Eu vou lá lutear É, eu vou lá lutear também querido Filha da puta Deixa a porta de sua cara aí Trouxa É, eu vou lá lutear O Murilo é muito fome Na moral Ô Gélio Na moral mano Não vai falar mano Não vai falar mano Não adianta Não é aqui pô Aqui na frente aqui é S Na moto É, eu vou lá lutear É, eu vou lá lutear Mano cuidado Os caras estavam sozinhos galera Era os caras que botaram o carro Não, já mataram já Eu matei o segundo Ele deu ruim É Ô Vini Cara, M4 Você já tem Vini? Já, pode pegar mano Vou só pegar umas balas aqui Que eu tô precisando Pega assim Aí eu pego essas duas aqui Fala ô Didi Caralho É, fala que tem uma M4 aqui também Beleza Já deu Porra Porra, coisa pra caralho enviado Ele tem colete aí nível 2 Tá zoado mano Ahn Tá, tá Ó, esse é barulho de carro Barulho de carro É, lá, lá, lá Na frente Na frente Sá daí, sá daí Sá daí Cara, não peguei munição Ninguém tem silenciador da M416 aí, não? Não, né? Não, não tem Eu não sei usar o cara Ah não, tô falando dos caras aqui, pô Não, né? Ninguém tem silenciador de nada Todos gostam Alguém quer 2x aqui? Quer 2x, Didi? Claro Vou pegar aqui pra você Ô Murilo, peguei pra ele Não, acho que é Pera aí Você não Vou pegar aqui Ô Murilo, ó Vou dropar a cara aqui Eu já não tenho uma milha legal pra ela E vou ficar com a Bora, bora voltar Bora voltar É, a gente tá fora A gente tá fora, hein Muito fora Tá fora, tem que ir pra lá Pô, a gente tem mochila não, nível 2 não, esses caras aí? Tem aqui, tem mochila nível 2 Tem, os caras tem mochila nível 2 aqui Não tem mochila nível 2 aqui nessa bosta Vai lá, vai lá, vai lá pegar, Didi Tá, tem a pontinha de nego lá não? Dá, dá, dá Vem cá O que que você pediu pra eu pegar pra você, Mel? Vem cá, vem cá Ah, mira 2, né? Vem cá Ah Calma aí, ô Vadique Por que que você tá deitando pra quê? Tá maluca? Calma aí, a gente vai pegar a mochila, cara Pra não perder muito tempo Porra, era caminho, mano Ah, mas eu vou te encontrar de novo Calma, cara Não, eu estou com saudade Não se vá Uta, o que passou? Passou perto Caramba Tá por aqui, coisão Ah Não, não Ah, eu vou sim Putz, por caralho Também tu me amassou isso Caralho Nada Vê sem capacete pra você também, Didico Eu tô vendo que você não tem capacete É, eu tô sem capacete Boa, boa, boa Tem capacete Pô, o mendigo não tem capacete? O cara tava sem capacete, mano Um dele É, tinha Mas eu destruí Ah Zona vermelha Galera Vermelha Zona vermelha Putz que pariu Vamos, Didi Vamos, Didi Mas só botou um Caralho, tá bugado Didi Vai explodir a gente, Didi Ai, caralho Nunca posso lutear nada, mano Caralho Ué, você demora pra caralho Não, demora não Azul, azul, azul Dois viena pra cá, porra Meia hora pra pegar uma munição E um Caralho Aqui, aqui Mas acho que aquele carro já Para aí, para aí, para Para, para, para Não dá, não dá Não, para Eu vou pegar, velho Vou pegar Entra pro bagulho aí Eu pego lá Porra, sai, mano Ah, cala a boca, Liz Porra Fica bugando a parada Eu acho que ninguém entrou aqui Ninguém veio aqui, não Aquele carro passou pra aqui É, mas ninguém lutou aqui, não, cuzão Ai Ai, vou morrer, vou morrer Vou morrer por um drop É Vou morrer, puta que pariu Eu falei que... Ah 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 Já, já passaram aqui, mano Já passaram aqui Isso Ah, cumprimento de quatro Ai, caralho Ah, cuzão A vida é pra se viver perigosamente Ah Nossa senhora, papai O bagulho... Isso que eu tomei de graça, mano O bagulho estourou do meu lado, cuzão Cê é louco, mano Na moral Ai, que susto, mano Apaga o que eu estou, mano Mano, estourou na casa que eu estou, mano Galera, vamos pegar o carro e vamos embora Na moral Vem, galera, vamos pegar o carro e vamos embora Já tá fechando, vamos embora Alguém tá safe, mano Alguém numa casa tá safe Acho que é o Murilo Eu tô safe Eu tô safe Vou lá pra casa do Murilo Tô indo, tô indo Oi? Colete dois liso Opa Colete dois? Bem, precisava, mas Não, relaxa Eu vou pegar o dois Você pega o um Ah, caramba Fechou também, ó Oi, moleque Vai, filhão Digi, você ainda precisa de Ah, não Você já pegou a mochila dois, né Não Não Não? Tem a mochila dois aqui no chão Tá o banheiro aqui no Ô, Digi Eu falo que a gente demora pra caralho Caralho, você não pegou a mochila dois, mano Ô, Murilo Murilo Não sou novela, não, mano Me deixa, tio Ô, alguém quer 5, 5, 6, aí, mano Aqui, ó É, eu quero, cara Ah, se você sair Se o Murilo sair da porta Dropei Aí depois vai Demora pra caralho, mano Didi, no banheiro Ó, como que vocês estão de kit médico aí? Tenho nenhum, cara Aí, é... Vem, Didi Se pá, é melhor a gente ir andando aí Didi, vem aqui, ó Dropei um Murilo, você tá com kit aí? É, eu tenho um Beleza Ô, Didi, peraí que eu vou dar mais um negócio aqui pra vocês É, vocês não viram colete nível 2 por aí, não? Eu peguei, só tem um Ah, beleza É, eu até vi, cara Mas a gente tava meio surrado, tá ligado? Não, eu já peguei, pô Esse penkiller aqui Não, é do Didi Deixa pro Didi, pô Pô, legal O que que é meu? O bagulho aí O Didi não tem nada, pô Só tem o kit médico e o bagulho que eu dropei pra ele aí O que? Que é meu? Tá aqui embaixo, pô O Murilo tá cagando ele aqui Caralho, eu deixei do lado do bagulho pro Didi pegar ele não, viu, mano? Pai, nem sei Você falou kit médico, cara Não sou... Galera, é um minuto e 13 E a gente é melhor ir andando já Bora, bora Eu queria uma coroa na... Calma aí, calma aí, calma aí Não, é avião, foi mal Foi mal, foi mal Fake, fake Fake Z, fake Z Caralho, 4X na SKS Com silenciador, mano Aí o pai... Aí o pai... O pai fica como, Murilo? Fala aí Pô, tu tirou onda ainda que tu me deu uma vez de quatro E o que que tinha lá no... O que que tinha lá no drop? Não tinha nada, mano Já tinha pego já Ah, tá O cara deixou uma S12K e uma... E uma mochila 2 lá no drop Já tinha pego alguma coisa Opa, lá em cima, galera É um cara que na minha frente, um cara que na minha frente NW Porra, me foder Eu tava sozinhão aqui Antes de atirar a vez Não ia botar cedo Olha, tô com ela ainda Tô vendo Matei Roubei aqui o arrobo mesmo Filha da puta Tem que ir um cara pra caralho Canso de dar assistência? Canso de dar assistência? Eu sou esse cara que geralmente dá um monte de teco e não mata ninguém Tudo bem, cara Tá valendo O importante é o bem da equipe Exatamente, cara Que é o jogo de equipe, cara Não seja um Murilo... É, não ligo pra aqui não, moleque Ainda mais que é você, velho Nem eu ligo também não Você sabe que eu... Nossa, eu não pareço a pior pessoa do mundo Não, não parece não, sério Você viu que duas pessoas falaram exatamente juntas Então, já começa a rever seus conceitos aí Porque tem alguma coisa, hein Vamos ver o que ele tem Será que ele tem a x8zinha? Deus, nada Ele tava o que de... Ele tá todo cagado, certeza Ó Ó, kit médica, analgésica Caralho, mano O cara tava lotado mesmo Capacete 2 Opa, deixa eu pra te dormir, cara Tá, eu vou pegar aqui, peraí Pega o 2 aí Mochila 2, hein Pega aí, mochila 2 Não, ele já tem, pô Ah, eu já tenho, já Ó, 556 Vou pegar kit médica Dá um pô, dá um pô Alguém quer x4? Alguém quer x4? Como é que é o colete do cara? Galera, galera, tá fechando Galera, tá fechando Galera, tá fechando Vamos lá na frente E a gente divide as paradas E não tinha colete, não? Vocês pegaram o colete? Não, eu não peguei, não Eu não peguei o colete, não Ah, eu não vi o colete Pode ter destruído, pode ter destruído Ah, pode querer Deve ter o colete 1 Ó, não vou nem passar naquelas casas lá, não Tá aberta a porta Que casa, cara? Aqui na esquerda, porra Ah, beleza Vamos safe aqui já Aqui é safe já, né Aham, vou ficando aqui atrás da parada E vem cá Didi O que você tem aí? Tá aberto lá, cara Kit médico Beleza Alguém aqui Tem kit full, não? Não, também não tem kit full, não Da próxima tem, por favor Eu mereço melhor Toma um energético Beleza Isso aí, boa, moleque Caralho, você quer me comer, viado? Eu quero Caralho, tá muito longe, mano Toda árvore que eu vou, ele vai atrás Tá nada, vambora Vamos, vamos andando Caralho, a gente se deu mal, mano Tá muito longe mesmo Tá muito longe mesmo, cara, na moral Tem o que? Um minuto e quarenta Bem, se a gente não tiver nenhum imprevisto pelo caminho A gente consegue chegar Exatamente Foda que ali onde eu marquei Tem umas casas do lado, velho Ah, você só marca um dos melhores tops Opa, direita Pô, eu queria um silenciadorzinho pra minha Em casa ali, mano Eu queria pra minha carro, viado Silenciador? É É difícil de deixar pra caramba, né, cara Pra caramba Estamos na metade do caminho, hein Lá na direita, mano É lá nas casas que tá aqui do lado Que eu falei que tava do lado Ó, lá na frente, lá na frente Moreira, a gente já falou que lá Olha lá, olha ali Carro, galera, carro direito Carro direito, carro direito Cuidado, cuidado Cuidado Tem nego N Tem nego N Aí, tá melhorando Isso aí Vamos trabalhar isso que a gente vai longe Acho que passaram voado Ó, tem uma moto aqui, mano Mas tá perto do safe já, mano Não, mas eu tô falando Tem moto aqui Será que não é de alguém? É, com certeza Ô, galera Vocês lembram dessa casinha aqui, mano? Não, não Tô olhando Bem no começo, mano Quando a gente começou a jogar junto Eu joguei uma granada no Murilo Ah, não tem saudismo não, cara Tô só correndo pro safe Joguei a granada no Murilo Ah, tem, tem Ih, ligo Ó Nossa Ali na direita, mano Tem carro É, aquele carro que acabou de passar, mano Cara, tem nego 3, 4, 5 Carabinho, Murilo Tá prendendo, hein Tô ficando feliz Ah, lá, lá, lá Lá embaixo na casa ali, ó 1,65 1,50 1,50 1,65 Correndo ali, ó Correndo lá embaixo, ó Ele tá na negativa Não dá pra pegar ele daqui, não Vambora, Didi Que a gente tá fora Puta que pariu Olha esse campo aberto, cuzão Puta que pariu Não, a tia aqui tá Magnífico Tenta pegar safe ali na casinha, mano Uhum, uhum Peguei aqui agora Ó, ali pela esquerda vai Ali pela esquerda tem um cara, mano Ali pela esquerda tem um cara Nossa, lá do outro lado lá Atrás de você, Murilo Atrás de você É, lá do outro lado Tinha um cara, tinha um cara Pra esquerda aqui, perto da água É, ali na água mesmo Isso aí Pô, então a gente tá na merda aqui Por quê? Vai ficar dentro da casinha? Ah, vou ficar aqui Marcando aqui fora Tô dentro, tô dentro Quero ver o cara aqui, mano O cara vai aparecer daqui a pouco Aqui, certeza O problema é corte Onde é que cê tá ali? Tem que ver o próximo safe Eu tô, tô marcando o corte aqui Onde eu vi o cara Mas eu acho que o cara vai morrer fora da área É, não tem tempo dele chegar não Mas tá muito longe, cê é louco Tá muito longe? Não, ele deve ter morrido Ele tava longe, pô Cuidado aí, Vini Eu atiro aí, ó Tá de cara, hein Cuidado, mano Isso aí, ó Cara, perigosa Deixa eu ver Galera, fechou pra esquerda Fechou pra aqui, mano Vambora, vamos indo, vamos indo Vamos porque tem nego nas casas E os caras tão safe lá dentro da casa É, vamos aqui pro baixo aqui, ó Bem coladinho aqui, ó O cara que eu vi tava Tem um cara morto aqui, hein Ah, não, ele tá deitado Ele tá deitado Onde, onde? Ah, ali, cara Matei Show, boa, boa Pô, roubou de novo aqui, mano Na moral, tem que ir Não, essa eu não roubei não Essa eu não roubei não Essa eu dei três, filho Na moral, tem que ir pra caralho Não, tem que ir Esse daí era o cara Esse daí era o cara Que tava correndo que eu falei, pô Aham Ah, eu me enriquei Ó, vou ver Vou ver Quem mata tem direito de olhar Tem uma vez oito aqui Se alguém quiser Ah, não quero não Obrigado Vezes oito? Ah, eu vou arriscar, mano Tô botando a caixa Caralho, ninguém pega kit médico Nada, véi Cês são muita vida louca Na moral Capacete nível 3 aqui Cês deixaram passar Ai, colete Tem colete com nível aí Não, tá zoado o colete dele, mano Galera, vambora Vambora Você nem pegou a X-8, Didi Peguei, pô Pegou, não? Pô, então pega também Não, agora já foi embora Ah, vambora Deixa a X-8 pra lá Caralho, corre, cuzão Caralho, cês não pegam kit médico Nem nada, mano Tá ligado? Não, eu tenho kit médico Não adianta Ah, mas mesmo assim Eu pego pra caralho Vai que no final a gente precisa, mano É, é bom, mano Ó, eu tô com dois kit médicos Ó, cês deixaram o capacete 3 full, mano Meu Deus, até Pegadão aí Pegou? É lógico Porra, não tem cover nenhum nessa merda Ah, não tem nenhum, mano Eu vou deitar aqui atrás No matinho aqui É É melhor do que Tá, todo mundo junto Mas a gente tá fora do safe aqui, Gigi Vai ter que ir um pouquinho Ih, mano Já Que susto, viado Vai fechar Aqui pra frente Quando cê gritou Jurei que cê tava tomando um tiro Não faz isso não, caralho Não, não É por causa que eu tava correndo Em direção a uma parada azul E já tava fechando, mano Ô, galera Mas vai Vai vir nego da direita ali Daquelas casas que a gente tava, mano Que a gente tava vendo, tá ligado Casas da direita? É Pode marcar aí Pode marcar aí Ó, aqui da esquerda As casas ali já tão Fora do safe, cara Ah, lá Tem gente vindo ali, ó Saindo lá, ó 300, ó 300 Trás da pedra Ó, dois Tão atirando? Eu tô, mano O cara não sabe de onde que é, não Aquela pedra é safe Deitei, deitei Mais um time, provavelmente Deita, deita, caralho Deita, filha da puta Eu deitei um cara, mano Mas eu acho que ele vai reviver Vai, vai Opa, matei, hein Boa, Didi Didi, na outra pedra Ah, não, Didi matou o cara Boa Matei, porra Caralho, só tem mais um Eita, cuzão Como assim? Só mais um, mano E aí? E aí? Que carregou nessa, hein? Didi Calma, calma Didi, você sabe que eu sou seu fã Que carregou nessa, hein? 4 kills, parceiro Eu tô gravando Eu tô gravando, Didi Depois eu posso ir lá Com o título Você é o melhor Bom, Murilo Eu vou bater aqui, mano Aqui, vai fechar, querido O cara tá dentro da casa, mano Certeza Mas não vai todo mundo Dentro da casa, não, galera Se o cara tiver uma doze Vai só dar uma doze Não, não, não Vamos dentro da casa, não Eu vou, eu vou Vou passar em volta É, exatamente Nem sabe se o cara tá lá Ah, o cara tá aqui, ó Tem negro na esquerda aqui, ó Olha a fumaça Essa fumaça não tava, não, mano Fumaça Ah, tava assim Os caras jogaram, mano Tava? Os caras jogaram Porra, tu não dá Não, eu não vi, caralho Não, vamos ficar quietinho aqui, porra Ó, eu vou correr ali Pro meio dos containers, né Já vou pegar Botar um automático aqui Pra ver que Ai, caramba, tô meio Tô meio Tô meio Dentro da casa, mano Eu sou sempre uma zarada Você pode nem é Toma kit aí, Didi Vou tomar aqui o kit match aqui Mas a gente tá no safe já, né Aham Calma aí, galera É só marcar, mano Porra, três contra um Vamos marcar Mano, eu sou muito zarada Olha só, todo mundo correu Eu corro Tomo tiro Muito top isso Tá de brincadeira Calma aí, galera É só marcar Caralho, caralho, caralho De onde veio esse tiro Didi, toma tudo aí, mano Fica full life, mano Ainda não vi, galera Também não, mano Lembrando que a gente não tá no safe Não, calma Relaxa, relaxa Se o cara tiver dentro da casa Ele tá fodindo Não, ele não tá dentro da casa Achei Aonde? Achou? Na árvore aqui na frente Tá coordenada, porra Árvore 15 A marrom ou a lá do lado da pedra? A meio cinza Pô, a meio cinza Tá bom Tem certeza, mano? É Ai, tomei, caralho É, lá mesmo Dá cara não, dá cara não, pô Ele caiu na minha era Calma, tô só circlando ele É que eu ainda não vi ele Ah, tá Só pegar, hein, time Calma aí, tô tomando analgésico Pera, analgésico 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 Vamos só cercar, mano Ele, porra Três negos tirando neles, mano É, porra, não tem como Mas acho que o safe tá pra ele lá Boa, Murilo Boa Meu Deus do céu Boa Nossa, Didi jogou muito nessa também Caralho Tirando as que o que ele roubou minha Jogou muito Não, não roubou 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 E os foram legítimas Roubou Agora eu que vou tirar fotinha Pra postar no Instagram Isso, posta aí que você jogou muito Jogou muito Você é o cara